A Princesa e a Porquinha Não há muito tempo, num reino não muito longe daqui, um lavrador regressava à casa do mercado com uma carrada de palha. O lavrador era tão pobre que não possuía um cavalo e tinha de o puxar, ele próprio, a carroça. Numa parte de trás da carroça trazia uma pequena porquinha cor de rosa. No mercado ninguém quisera comprá-la e o lavrador enche-se de pena dela. — Vou-te chamar a Porcília, decidiu ele, já que ele parecia um bom nome para a porquinha. O dia estava quente e o lavrador parou para descansar à sombra de um grande castelo. Lá muito, muito acima, no impotente varandim, uma rainha inspecionava a sua filha recém-nascida. A rainha era tão rica que tinha sete aias. Não precisava de tomar conta da sua própria filha. Tirou a bebê do berço, segurou nela, de braços bem esticados. — Vou-te chamar-te Priscila, decidiu ela, já que ele parecia um bom nome para uma princesa. — Eis quando, se não, quando se ouviu, vindo da fralda do bebê, o ruído de algo úmido e esborrachado a que se surgiu, seguiu um cheiro pavoroso. — Lech! — Ginchou a rainha, largando o bebê, correndo-a à procura das aias reais. A pressa foi tanta que nem reparou que tinha largado a bebê. E para lá do parapeito do varandim. Para baixo, para baixo, para baixo, caiu a bebê até à carroça do lavrador. Voou a porquinha para cima, para cima, para cima, até ao lenço e berço da princesa. Quando a rainha regressou e encontrou a porquinha deitada onde devia estar a bebê, soltou um guincho ainda mais estridente e caiu desmaiada nos braços das aias. O rei julgou saber o que acontecera. — Foi uma fada má que fez isso! — explicou ele. — Como não foi convidada para o matizado da princesa, a fada transformou a bebê numa porquinha para se vingar. É o tipo de coisa que está sempre a acontecer nos livros. Entretanto, o lavrador chegara à caça e ficou pasmado ao deparar-se com uma bebê deitada onde deveria estar a porquinha. A mulher do lavrador julgou saber o que acontecera. — Foi uma fada boa que fez isso! — A fada sabia quão pobres e honestos somos e o quanto queríamos ter um filho e então transformou a porquinha numa bebê. É o tipo de coisa que está sempre a acontecer nos livros. É foi assim que, sem pensar duas vezes, a bebê Porcília se tornou Porcília, a filha do lavrador, e a porquinha se tornou Priscila, a princesa. Não demorou muito até a Porcília ser capaz de comer, andar e vestir-se sozinha. O lavrador e a mulher realmente esqueceram que um dia ela for uma porquinha. Para Priscila as coisas não foram assim tão fáceis. Mas o rei e a rainha nunca deixaram que alguém esquecesse que, na verdade, ela era uma princesa. Priscila foi crescendo, revelando-se inteligente e bonita e sendo admirada por todos que a conheciam. Priscila foi crescendo, revelando-se não muito inteligente, nem muito bonita e sendo evitada por todos que a conheciam. Até que um dia a mulher do lavrador escutou a conversa de umas criadas do castelo sobre a princesa que se transformara numa porca. Foi exatamente o que aconteceu à Porcília, contou ao marido. Só que, ao contrário, o lavrador logo percebeu o que tinha acontecido. De alguma forma, a princesa e a porca trocaram o lugar. Explicou-lhe, é o tipo de coisas que está a ser para acontecer nos livros. O pobre lavrador e a sua mulher ficaram tristíssimos. Amavam a Priscila, mas sabiam que tinham que a devolver ao lar, que lhe era devido. Porcília também ficou triste, amava o lavrador e a mulher e não queria viver com mais ninguém. Mas como era uma família honesta, no dia seguinte dirigiram-se ao castelo para visitar o rei e a rainha. O rei e a rainha escutaram a história do lavrador, mas não acreditaram nele. — Oh, que disparate! — espumou a rainha. — Rai, o rei declarou! — riu-se o rei. A rapariga pode ser inteligente e bonita, mas não tem a aparência nem o modo de falar de uma verdadeira princesa. A rainha julgou saber o que aconteceram. — É um embuste! — declarou ela. — Esta rapariga é apenas a filha de um lavrador. — Eu queria fazer-se passar por uma princesa, na esperança de se casar com o príncipe. É o tipo de coisa que está sempre a acontecer nos livros. E assim, Porcília regressou à casa com o lavrador e a mulher. Casou-se com um jovem pastor e viveram felizes para sempre. Nem uma única vez desejou ter sido princesa. Porcília também se casou. Mas com um elegante príncipe, embora ele tivesse que ser convencido a isso, Porcília foi transformada em porca por uma fada má, explicou o rei. Mas quando a beijares, quebrarás o feitiço e ela voltará a ser uma bela princesa, acrescentou a rainha. É o tipo de coisa que está sempre a acontecer nos livros. E seguraram-lhe. Não é o tipo de coisa que aconteça neste livro em particular. Vitória, vitória. Acabou-se a história.